O que significa, então, cabalá? Aliás, eu vou ter que me policiar porque a tentação é falar cabalá, e o certo é cabalá. Aliás, no espanhol é pior, porque no espanhol eles se falam cabalá, aí provavelmente os rabinos, os especialistas vão se retorcer, porque tem que ser oxítona. O espanhol é proparoxítona, em português é paroxítona, então cabalá, 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 mas o certo mesmo é cabalá. Cabalá, em hebraico, significa recebimento. Isso é muito interessante, a palavra, porque a origem da palavra tradição, do latim, também significa receber. Então, existe essa ponte entre recebimento e tradição, porque a tradição é um recebimento. Uma geração passa para outra, determinados costumes, valores e tal. Então, a geração nova recebe da geração mais antiga, dos mais velhos, algum saber, algum conhecimento, algum costume, algum hábito, etc. Então, recebimento e tradição fazem parte do mesmo sentido. Então, cabalá, estritamente falando, é recebimento, mas é uma tradição também. E como surgiu isso? Bom, agora eu vou dar a visão, como é que ele se explica. Isso aí não significa que seja verdadeiro. Então, os cabalistas, estudiosos do tema, que aliás está aumentando muito, a influência da cabalá ao longo dos séculos, está aumentando muito, o que é muito interessante. Então, a cabalá, aí também tem algumas divergentes, sempre vai ter divergência de interpretação, alguns associam a uma tradição adâmica. De fato, é uma tradição adâmica, que vem desde o primeiro homem Adão, e essa tradição passou de boca para ouvido. Porém, outros preferem colocar como marco Moisés. E aí, esse é o foco principal. Esse é realmente o começo da cabalá para os estudiosos, é justamente Moisés. Então, como todo mundo sabe, Moisés recebeu as tábuas da lei. Está lá no Antigo Testamento. Aliás, para nós é Pentateuco, para os judeus é a Torá. São os cinco primeiros livros da Bíblia. Obviamente, os judeus não têm o Novo Testamento. Então, Moisés recebeu as tábuas da lei. Ou seja, a lei foi, então, recebida por Moisés. E existe, então, a Torá escrita. Então, de fato, os cinco primeiros livros foram escritos. Então, existe a Bíblia como tal que foi escrita. Não foi só uma tradição. Não foi uma tradição oral. Ela foi, de fato, escrita. Só que os cabalistas dizem que, na realidade, houve duas Torás. Houve a Torá escrita e a Torá oral. Então, já o próprio judaísmo já vive dessa tensão entre Torá oral e Torá escrita. Só que mais, essa Torá escrita, ou melhor, a Torá oral, é dividida em duas partes. A Torá oral, que deu origem depois, teria dado origem, né? Ao Talmud, o Talmud é a Mishinah mais o Guemará, surgido lá nos primeiros séculos, depois de Cristo. E tem a Torá oral, mística, oculta. E essa seria a Kabbalah. Então, a Kabbalah foi um compêndio de leis ocultas, que seria o verdadeiro conhecimento passado de Deus para Moisés de forma oculta. Então, recapitulando, nós temos Torá escrita, Torá oral. E a Torá oral tem duas. Tem a Torá oral, que depois deixou, gerou no futuro o Talmud, e uma Torá oral, oculta, mística, esotérica, que também foi passada. Então, nós temos aí uma dupla tensão, né? Eu vou insistir muito, porque a Kabbalah, ela é essencialmente dialética. As pessoas costumam associar a dialética a Hegel, mas isso não é verdade. Havia dialética séculos antes, inclusive dentro do judaísmo. Na realidade, o Hegel foi influenciado pela Kabbalah e por outros veios esotéricos, né? Então, tudo no judaísmo, na Kabbalah, é interpretado de forma dialética. Então, tem Torá oral, Torá escrita. Dentro da Torá oral é dividido em duas. Cumprimento da lei, descumprimento da lei, diáspora, retorno, dupla interpretação de figuras da Bíblia antiga. Exemplo, Saúl. Saúl sai da Torá escrita como uma figura negativa, invejoso em relação a Davi, tem todo um problema, não vou avançar, não é o caso. Mas, para Torá oral, ele é um grande rei. Então, já a interpretação já fica oposta a determinadas figuras na Bíblia. Também, Deus, para Kabbalah, na realidade, o Einsof, né? Ao mesmo tempo, Deus teria o Criador do bem e do mal, também uma outra coisa dialética. Lembrando que aqui, nesse podcast agora, isso aqui é uma mera, mas é uma apresentação inicial da Kabbalah, uma conversa, por assim dizer, o assunto da Kabbalah é altamente complexo, muito e muito longo, com várias ramificações, é um estudo muito longo, histórico, de características da Kabbalah, inclusive ela tem um veio de magia, propriamente falando, né? Ou de superstição, se preferir. Por isso que está na moda aí, Kabbalah do dinheiro e tal, um monte de coisa. Não que os Kabbalistas dizem que fazendo determinados procedimentos a pessoa vai ficar rica, mas deu margem para um monte de coisa assim. Então, isso daqui é só uma apresentação. Isso aqui não equivale a um curso, nem a uma exposição científica. Isso aqui é só uma abertura de conversa, uma apresentação aí para o tema, porque de todas as gnoses, se a gente usar gnoses como gênero, né? A Kabbalah, que é interpretada como sendo uma espécie de gnose, ela é a mais rica, mais importante, mais influente aí da história. E recomendo, para quem quiser se interessar pela Kabbalah, recomendo esse livro, que é do Gerson Jolay, As Grandes Correntes da Mística Judaica. Então, na visão dele, havia a mais de uma mística judaica e a principal delas é a Kabbalah, né? Então, segundo aos Kabbalistas, então nós tínhamos a Torá Oral, nós tínhamos de uma tradição oculta que remontaria, então, a Moisés, na realidade antes, né? Mas Moisés tem esse marco, e que foi passada, palavras do Xolém, de boca para o ouvido, ou seja, a Kabbalah durante... Não hoje, né? Hoje ela já... A pessoa pode comprar o Zohar na internet e fazer curso de Kabbalah com rabinos sérios, né? Não estou falando as Kabbalah de ator e atriz de cinema, que são ridículas, mas hoje você consegue, tem rabinos que estão dando aula séria de Kabbalah. Então, mas antigamente não. Então, segundo o próprio Xolém, a Kabbalah era duplamente secreta. Primeiro porque ela era passada só por um grupo secreto, não para todo mundo. Ou seja, os rabinos, estudiosos das místicas judaicas, eles não divulgavam para o grande público essas visões esotéricas. Era passada de boca para ouvido, por um grupo secreto. E, ao mesmo tempo, ela é secreta, ou seja, ela é propriamente ocultista, ou seja, ela quer desvendar o oculto, ela quer desvendar as coisas que estão escondidas da Bíblia, ou mesmo do universo. Então, aqui, há o universo, o corpo, a mesa, a sala, o Gabriel, eu, mas há um mundo oculto que deveria, que nós vamos fazer, poderia ser feito exercícios ou leituras, ou ainda estudos, que a gente compreenderia esse mundo oculto. Então, nessa visão, a Kabbalah era duplamente secreta. Era uma doutrina secreta, era ensinada secretamente. Muito interessante. Aí, a coisa vai avançando, só que, historicamente, isso aqui é o que os rabinos, os kabbalistas dizem, né? Só que, é lógico que não tem a Torá, lógico que não tem essa lei esotérica passada de Deus para Moisés. É lógico que nós, católicos, não podemos acreditar nisso, obviamente. Então, se essa versão aí dos kabbalistas está errada, de acordo com o catolicismo, quando é que ela surgiria, de fato, historicamente? Ela surgiria na época do segundo templo. Então, nós sabemos que teve dois templos, né? Teve o primeiro, como tal, o templo de Salomão, só que aí, depois, os judeus, então, estou resumindo muito aqui, né? Depois, os judeus foram para o exílio na Babilônia, e aí, voltaram e construíram, então, o chamado segundo templo. Só que, quando eles voltaram, voltaram diferentes, não era igual. Então, nós vemos naquela época da volta que começou a surgir comentadores, estudiosos, escribas, rabinos, né? A palavra rabi é mestre, né? Que começaram, então, a comentar exageradamente a Bíblia, né? A letra sagrada, a sagrada escritura, né? Obviamente. E eles, a população começou a dar mais importância para ele do que para os sacerdotes. Então, começou a se desenvolver, então, na época do segundo templo, uma doutrina paralela à lei mosaica. Então, tinha a lei mosaica, e tinha, assim, subterraneamente, uma outra doutrina secreta que era ensinada em círculos secretos. E aí, seria o nascimento das místicas judaicas, em especial, da Kabbalah. Então, historicamente, nós temos um marco já na volta dos judeus da Babilônia como isso. Aí, de onde que vem essa doutrina ruim? Que natureza ela tem? Não tem uma natureza gnóstica. Esse gnosticismo teria vindo da Babilônia, embora alguns dizem que teria vindo do Egito, mas tanto faz se é Babilônia ou Egito, essa mentalidade gnóstica foi introduzida no seio de Israel, no seio dos judeus, e aí, então, estudiosos começaram a desenvolvê-la e passá-la para frente. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo de Cristo, já havia desenvolvida essa corrente. inclusive nós podemos ver no Evangelho de São João, quando o Evangelho de São João diz que o princípio era Deus e tal, aquela muito bonita do Evangelho de São João, vale muito a pena ler, parece uma resposta contra a gnose, principalmente uma resposta contra a Kabbalah. por que que parece ser uma resposta? Porque para a Kabbalah, a primeira frase do Gênesis, que é no princípio, criou Deus, o céu e a terra, é interpretado pela Kabbalah que o no princípio é sujeito da frase. Então, haveria o princípio, criou Deus. E aí, quando nós vemos o Evangelho de São João, parece uma negação dessa interpretação esotérica. Então, já no tempo de Cristo, por outras fontes, se sabe que já tinha uma doutrina secreta, isso já estava ali razoavelmente desenvolvido. Mas nada tinha sido escrito. os primeiros escritos da Kabbalah aconteceram na Idade Média. O primeiro livro da Kabbalah era o Bahir, e ele foi escrito no sul da França, no século XII, na Provença, ou seja, no sul da França, que era um lugar cheio de heresia. Os cátaros andaram por lá. Aquelas cantigas de amor e mal dizer que a gente aprende na escola como sendo bobinhos e inofensivos, elas tinham uma doutrina oculta que era, que, então, externava, então, de forma cifrada essas visões aí esotéricas que foram muito populares, infelizmente, no sul da França, já que havia muitos judeus lá na Península Ibérica, na Itália, e depois, na Península Ibérica, se desenvolveu o centro de Kabbalah, né, então, Kabbalah, melhor dizendo, então, em Gerona, né, que é uma cidade da Cataluña, ela, perdão, em Gerona, então, nós temos aí uma escola de Rabinos, da Kabbalah, da Kabbalah, e, ali, ao longo do tempo, então, já no século XIII, por exemplo, já tinha o Bahir, né, do sul da França, e aí nasceu, então, o principal livro da Kabbalah, que é o Zohar, que é o Esplendor, e esse Zohar, então, foi escrito por Moisés de Leão, só que Moisés de Leão faz menção a Shimon Bar-i-Ohai, Shimon Bar-i-Ohai era lá dos primeiros séculos, né, então, os kabbalistas dizem que o verdadeiro escritor do Zohar é o Shimon Bar-i-Ohai, só que, historicamente falando, o livro aparece nas mãos do Moisés de Leão, né, e ele foi escrito, então, no final do século XIII, o que, aliás, é interessante, porque é o século XIII, é o século de São Tomás de Aquino, então, a Suma Teológica e os Zohar não estão muito distantes no tempo, estão distantes 30 anos, 40 anos, no máximo, então, é curioso que esses dois livros completamente opostos tenham surgido aí na mesma época, né, e qual foi aí, e qual foi a repercussão dele, professor, quando ele surgiu? Ele teve uma uma difusão grande? Já começou a ser difundido, sim. E teve uma boa repercussão ou logo já foi... Não, já foi bem difundido e sabe-se que o Moisés de Leão já tinha se baseado em outros autores, então, aquilo ganhou uma grande difusão. E qual foi a reação da igreja? Em relação ao Zohar, não sei. Em relação aos judeus, a igreja sempre foi muito intolerante como regra, né, existe a lenda que os... existe a lenda que os judeus foram perseguidos pela igreja, mas isso é lenda. O próprio Papa recebeu Abraão a Buláfia, que era um rabino, né? Então, havia muitos judeus na Península Itálica e na Península Ibérica e eles ficavam livres porque a Inquisição não cuidava deles, a Inquisição só cuidava de batizados. Então, os judeus tinham ampla liberdade, inclusive tinha universidade que tinha judeus danuolo, por exemplo, Salerno. Então, é uma lenda que os judeus foram perseguidos aí pela igreja. Agora, como é que os judeus conseguem divulgar muito rápido as ideias? Porque os judeus são comerciantes natos, né? Eles são muito bons de negócio. Então, e eles sempre, pensando em idade média, sempre estavam nas principais rotas comerciais da Europa, atuando. inclusive também atuando na rota da seda também, né? E as ideias na época se difundiam pelas rotas comerciais. Pelas rotas comerciais. Então, a rota da seda era tanto, tinha judeus morando na China, né? Isso é sabido. Então, eles são onde tinha rotas comerciais, havia judeus. Então, as ideias eram transmitidas pelas rotas comerciais, que passa um viajante, um comerciante, que leva produtos, por exemplo, da região da Bulgária para Portugal. Então, ele levava também livros, e se fosse um mercador judeu, levava ideias na cabeça para passar para os outros. Então, toda a rede de comércio na Idade Média era também uma rede de difusão de ideias, quer com coisas escritas, quer com coisas gravadas na mente, se fosse o caso de judeus. Eu falei Bulgária porque lá foi um grande centro de difusão, de ideias ruins que vieram do Oriente. Então, é por essas vias comerciais que os, então, os judeus conseguiam disseminar bem as ideias. No sul da Península Itálica, na região da Calábria, era um centro de difusão de ideias judaicas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.